Com Camila Rodrigues, que vai trazer agora informação, a Justiça suspendeu a interdição do Parque Mutirama. Fala pra gente aí, Camila. Pois é, a Justiça acatou temporariamente esse pedido da Prefeitura de Goiânia, viu, Aloares? Pro pessoal de casa entender, no dia 19 de maio, a Justiça proferiu uma sentença relacionada àquele acidente que a gente lembra, que foi em 2017, que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas. E essa sentença dizia que o parque teria que fechar imediatamente. Ela deu um prazo, né, pra que a Prefeitura fizesse essas adequações, um prazo de 15 dias. E no dia 2 de junho, a Prefeitura entrou, então, com recurso na Justiça, alegando que nesses últimos cinco anos tem feito adequações, tem arrumado todos os brinquedos e todos os brinquedos já tinham passado por manutenção e estavam todos aptos a funcionar. Inclusive, a própria Prefeitura apresentou um laudo técnico do Corpo de Bombeiros e também apresentou um laudo do CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia. O Ítalo Gomes, responsável técnico do parque, está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre essa decisão, que agora é favorável, né. O parque, na verdade, ele nunca fechou, né, desde a sua reabertura agora em 2020, justamente porque foram feitas todas as adequações. Ítalo, boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares e todos os telespectadores da Record. Nós do Parque Mutirama comemoramos a decisão da Justiça, uma vez que nós conseguimos comprovar, mediante a exposição dos documentos técnicos do Corpo de Bombeiro, a manifestação técnica do CREA, a emissão de anotação de responsabilidade técnica da empresa de manutenção responsável por prestar a manutenção corretiva, a manutenção preditiva, a manutenção preventiva de todas as atrações do Parque Mutirama. E, sim, né, desde 2018, o parque passou por uma série de reformas, de adequações técnicas e, desde então, o parque tem operado com a segurança necessária para garantir o bem-estar de todo o público goianiense. Esse brinquedo twist, né, que foi o alvo dessa sentença por conta desse acidente, ele ainda existe? Foi substituído? Não, ele foi totalmente desativado, né? E aí, hoje a gente tem quantas atrações e eu queria que você falasse também sobre a manutenção, se ela é corriqueira, se todos os dias há aferição sobre esse brinquedo, se não está faltando nenhuma peça, se tem que substituir algum tipo de peça? A manutenção, ela é rotineira e ela tem um plano de manutenção a ser seguido. Rotineiramente, todos os dias, nossos mecânicos fazem as inspeções diárias desses brinquedos, em especial nos dias de manutenção. Nenhum brinquedo do Parque Mutirama é liberado ao público sem que uma equipe de manutenção faça as inspeções necessárias para que o brinquedo entre em operação. Sobre a questão da quantidade de atrações do Parque Mutirama, o parque hoje dispõe de 21 atrações e todas essas 21 atrações passam por esses procedimentos de análise e inspeção. Agora, para vocês, é também uma conquista a justiça ter voltado atrás, né? Que foi a mesma juíza, inclusive, que tinha proferido essa decisão, porque mostra e atesta que realmente todos esses brinquedos aí estão aptos a serem usados. Perfeitamente. Nós comemoramos essa decisão da justiça e reiteramos aqui que o Parque Mutirama possui capacidade de prestar esse serviço de lazer ao público coianiense de forma segura. Agora, vamos mostrar então para o pessoal quais os dias que abrem, quais são os horários e que é de graça, né? Sim. O Parque Mutirama hoje opera com portas abertas e gratuitamente, de quinta a domingo, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. São vários brinquedos. Vou pedir para o João Roberto mostrar para a gente que hoje não está funcionando, né? A partir de quarta-feira. A partir de quinta-feira ele já está em funcionamento, certo? E com as 21 atrações em operação. E aqui, qual é o público estimado de vocês diariamente, Ítalo? Em média, nós temos um público com 1.500, 1.700 pessoas. Nos domingos, nós temos um público um pouco mais acentuado, chegando aí a 3.000 pessoas. E com relação aos protocolos também sanitários, tem adotado? O que tem feito também no sentido de proteger também quem vem brincar da Covid-19? Embora tanto o Estado como o município tenham emitido alguns decretos, O Parque Mutirama ainda continua com os processos e protocolos vigentes. Ainda nós distribuímos álcool em gel, nossos operadores ainda continuam com o uso de máscara, correto? E ainda é fornecido por meio dos dispensers, nas localidades do parque, nas dependências do parque, o uso de álcool em gel. Inclusive, vocês fazem a sanitização desses brinquedos também, né? Perfeitamente. Nós fazemos o uso de produtos de sanitização nas gôndolas, nos carrinhos, na gôndola da roda gigante, enfim. É seguro hoje a população vir trazer suas crianças para brincar no Parque Mutirama? É totalmente seguro, posso garantir isso aí. A equipe de manutenção nossa tem um empenho, tem um suor aqui deixado aqui no Parque Mutirama. Responsabilidade com a vida, né? Com certeza. Agradeço muito pelas suas informações, Ítalo. Então, lembrando que o Parque Mutirama funciona a partir de quinta-feira? De quinta a domingo. De quinta a domingo, de graça também, entre as 10 da manhã e as 16 horas, viu? Nesse período, viu, Aloares, em que a juíza proferiu essa sentença até o recurso, em nenhum momento ficou fechado, viu? A Prefeitura correu atrás, buscou a documentação, apresentou tudo certinho. O Parque Mutirama segue aberto. Obrigado, Camila. Obrigado pela informação.